Salve quebrado, e aí mano, como é que vocês estão? Diz aí pra mim! Hoje nós separamos pra você as rimas mais abi-ansurda! Agora vamos acessar a nossa lista de salves aqui? Já me fala se tava da hora o vídeo e já desce o comentário aí de novo, né mano? Comenta duas vezes aí, quem gostar de comentar duas vezes, sei lá eu. E é o seguinte mano, você pode comentar quantas vezes você quiser, a gente nunca vai ter birra. Eu não vou fazer nenhum jurso, mas eu vou mandar o salve direto aqui pro Madara Uchiha. O inimigo da raposa ele é bem sério e não gosta de tirar muito sarro. Por isso que o salve depois do Madara é pro Isaías Barros. Ô, tamo junto mano, desce o like que aqui é vídeo todo dia e se você for procurar pra assistir tem uma fileira. Depois do salve do Isaías, o salve é do Matheus Pereira. Então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada. Aqui a gente fala é TH do rimas elaborada. Satisfação, até o próximo vídeo. Diclina, aqui tá um cara que reclama do impopar e não faz rima. Já era, eu faço RAP, deixa só sua camisa, ela rima mais do que você. É verdade, pode crer sem caô. Até porque é tão dia sem ela chegou no lugar que você não chegou. Então repara, é isso que eu te digo. Cê tá ligado mano e facilmente eu te divido. Pode pá meu mano, cê nem brasa. Mas se for papanha pro gris, eu prefiro ficar em casa. Já era meu mano. Cê tá ligado, pode ter certeza, faço improvisado. Eu só não fui lá e ganhei porque eu fui boicotado. Ah, você prefere ficar em casa meu chegado. Até você que tá raipado vai dar papo de frustrado. Então cê tá ligado, cala a boca, baba ovo. Então cê fica em casa que ano que vem vou de novo. Vai de novo não, meu verso entendeia. É muito nini pra você ganhar uma aldeia. Imagina um nacional, o verso é bacana. Frustrado é o caralho, trabalho 14 dias por uma semana. Eu ganhei só uma aldeia, meu chegado. 25 chamado de playboy, eu perdi roubado. Então repara mano, aqui na moral, cê tem 30 paulista. Eu tenho um mundial. Eu não sei o que, eu perdi roubado. Que engraçado, quem é que tá dando papinho de frustrado? Já era mano, cê tá ligado, cê acostuma. Porque mano, eu tô rimando e cê não rima porra dele. Isso é uma fissura, é uma cara dura. Irmão, a Crisim te tortura. Depois eu mando só os caras que param aqui, só me encostura. Ataque e o Crisim, vamos nos segundores. Cara, claro, eu fiz o mequiz, a vacilação. Ela já começou até a bordar. A minha tá minha mãe, vai, eu vou decorar. Vou falar que eu cê zoa, minha mamãe. Não pode falar não, então vou brindar com champanhe pra tomar banho. Eu falei, tu já não tem trabalho. Irmão, venha com calma, teu filho, ele não ocorre. Irmão, esse mano paga de insano. Parece o Barack Obama, depois de um porco baiano. Eu sou o índio, eu sou o índio, eu sou o índio. Eu sou o que eu faço no bagulho, tu vem criticar, meu irmão. Eu tá ligado, cê não me atura. Eu vou passar sufoco mesmo, porque tu é excesso de feiura. Qual é o meu parceiro? Se liga, tranquilo, eu arrumo, olha só. O Barack Obama e o Josh Bush, depois cheira a porta. Caramba, o que tá acontecendo? MC ou o Josh, vai subindo, vai descendo. Eu vou te dar um abraço nessa batalha de sangue. Minha grandeza que é a quadrada, isso aqui é plantação de skunk. Viva o futebol, eu tô planta, ele não fica. Caramba, ali, grado, fico, uxca, rifa. Qual é o menor, faz uma rola? Eu fico pra curtir com os irmãos, passar roupa na armadilha de juízo e ir de fora. Devo outra presente, chapa quente. MC ou o Josh, eu sou freestyle inteligente, cê tá ligado o menor? Rima até segunda-feira, que ajuda o mundo, entra pra onda e fala de fala besteira. É, fala aliado, já que você não soube, não tem um bom ataque. Não quero tá no trap, quero fazer rap. Quando eu morrer, não é meu campeão, é Tupac. É isso, sabe que o bagulho é doido. Você é a guerra do grito, então cuidado com o fundo do poço. Cabe que mano, o bagulho é doido. Cê tá falando mentira do império, o meu império do ano é do todo. Fundo do poço eu ganhei dinheiro, fundo do poço eu abri um baile. Que agora olharam na cara e a Samara até faz freestyle. Meu Deus que eu não tenho medo, ó meu amigo, eu sou James Smith. Meu amigo não tem caô algum, eu já falei que sou o 4HL e eu sou da terra de terra nenhum. Levo toda essa cultura, enquanto na minha frente, meu mano, cê nunca mostra essa postura. E você tá ligado, né meu mano, pode ir pra, nem a sua peita da sorte hoje é que vai te ajudar. Vários caras foram... Ye, 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 aham, aham, então pega a visão, tá? Tipo assim, ó, vários caras morreram crucificados. Você só conhece o mais famoso porque o senhor não é informado. Até porque meu mano, sem caô, falou. Tem mais uma, tem mais uma, sem caô, falou. Quem é você pra se comparar com o meu senhor? Não é que eu não conheço, meu mano, cê vai pro templo. É que eu sempre uso o cara que é mais foda como exemplo. Por isso que eu uso Jesus. E se precisar, meu mano, hoje eu morro nessa cruz. Exatamente, mas isso é comum. Enquanto você usar os outros de exemplo, você nunca vai ser um. Cê tá ligado? E é isso que eu faço. Eu não me apoio e ninguém conquista o meu espaço. Eu nunca vou ser um, só que cê não faz poesia. Neymar se inspirou no Robinho. Quem é mais foda hoje em dia? Para pra mim. Cê tá ligado? O meu tru tá aqui e eu causo o teu fim. Eee, 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 ha, 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 ha. Aê, aê, aê. Então cuidado com quem cê vai se inspirar. Porque a vida muda e o futuro no futuro pode te enganar. Até porque sem caô, batalha de rap cê nem devia citar estuprador. Ha, 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 ha. Eee, mas pega a visão, pega a visão, pega a visão, pega a visão, pega a visão. Só que a minha referência é Neymar, seu animal. Se o Robinho vacilou, meu truto, eu nunca vou fazer igual. Eu pego os erros pra me usar aqui de experiência. Enquanto cê é o boss e cê nunca tem competência E o mais do que acontece, esse cara apodrece O Gia Gomes e o Robinho enquanto ele desce Desce, 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 desce Ei, você tá ligado, seu arco de erastia, não tomou muita criatividade Vem mandar o próximo se comer ele todo dia Desce o verde Pode parar meu mano que você tá de zum 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 Agora na sua derrota eu já dou um zum Falou de cantinho, isso é comum Cante rimando é monstro, isso aqui é a área 51 Rima dá uma boa ideia Cê tá ligado meu mano que eu chego animando essa plateia Presta atenção que meu nível tá acima Vai repetir o resultado já que cê repete rima Aí, não dá, essa aqui é a parada Eu vou enfrentar o Cante, vou fazer as rimas decoradas Pode parar, cê se acostuma Não é cantinho do vale, cê não vale p*** nenhuma Ae! Então presta atenção Área 51 Que cê veio me falar rapaz Seu corpo vai desaparecer e não aparece mais Até porque Agora se envolve Área 51 Não sou Black Alien É Distrito 9 Ei! Cê não entendeu? Então pode crê Distrito 9 509 509 E Ae! Cê entendeu? Rima eu não tenho apreço Valo nada Acha que valor de A vai ser preço Ae! Tá vendo só? Agora se acostuma Os MC que vale naquele que cê rotula Ele tá com Deus Eu rima até amanhã Mas reclamou demais Não vai chegar a Canaã Ae! Entendeu? Que eu vou matar Sinceramente Seu corpo era o mestre Então Cê falo que eu levei roubada Só que cê sabe mano aqui na improvisada E quando Você perdeu lá te lavado Olhou pra trás Só viu a Ravena lá com a mão levantada Né? Se liga que eu chego Agora tá ligando na rima que eu aconso Segui lá fim nesse momento Cê era o memo que cê quer falar do meu relacionamento Eu e a Ravena tem um compromisso O menor olhando nós beijando Eu olho cê não tem idade pra isso Ae! A verdade é não ir crua Sabe que agora eu vou comandando na sua Ela levanta a mão A verdade é não ir crua Ela é minha namorada e tem mão Sua namorada é a sua Ae! Só que cê não me ataca Fala de gol de Itaquera Eu faço gol de faca Ae! Vamos ver cê não anima Mantenha o teu respeito Enquanto eu faço prima Cê rima a capela e cê seu fim Vai pra capela e reza Pro cê tentar ganhar de mim Ae! 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 O que vem Ae! 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 E o batete é f***, tá entendendo ou não é improvisado Eu vou rezando pro meu Deus enquanto você fica adiado Demorou, você era um cabaço Você rezou pro pai, ele olhou e falou Nossa, que palhaço Você é tigre, pode bater até você sair daqui de bengala Aê, você para um pouco pra pensar Você falou que eu sou gazela Essas ideias eu posso até assimilar Você pode ser tigre, cada um tem sua modalidade nessa vida Você pode tentar me grudar, você é carnívoro Mas eu prefiro você me pegar na corrida Aê, você sabe por que? Eu te explico, eu sou animal Não porque eu sou uma gazela Mas porque da onde eu vim nós aprendemos a correr de policial É, tá vendo? É por isso que aí você acha certo Ah, você aprendeu a correr de cana e acha que faz improvisado Aí depois quer falar que todo mundo é preconceituoso Claro que você tá transformando o rap num movimento marginalizado Não Você já mandou dois versos, primeira coisa é você ficar calado Não é marginalizado, marginalizado é o favelado Porque da onde eu aprendi, ô meu aliado É que se eu não correr eu vou morrer se eu ficar parado Claro que não, só corre quem tá devendo Aí por isso que quando você tá desconto a bala tá comendo E eu sou um pouco mais inteligente Se um dia eu tiver que levar bala vai ser no peito Porque minha morte encara o de frente Ô mano, para de ser burro Você sabe por que nas ideias você não tarda? Só corre quem tá devendo Cortar um guarda-chuva já é bebê pra quem tá de farda Cortar um guarda-chuva já é bebê pra quem tá de farda Usar essa rima é hipocrisia Tá legal, o mano foi baleado na favela Mas com guarda-chuva tava apontando pro alto fazendo apologia Aí Isso aí ninguém lembra, sabe por quê? Isso que eu acho sacanagem Porque vocês só veem o que a mídia retrata E ninguém tava lá no começo antes de ligar a filmagem Tá bom Mas sem maldade tio Vai embora Se quiser eu te dou até um passe Com os cara despejando tiro em nós Você queria que nós fizesse apologia ao quê? Que eles nos abraçassem? Não Isso não ia acontecer tiozão Você sabe por que que as ideias não se voltam? Faz apologia mesmo Os cara tá atirando nós A nossa cara é só atirar de nós Que nunca vai ter perigo Aí A rima é perfeita Golpe Dudu Hoje a compreensão vai ser feita É isso que eu te mostro moral Derramo porque é contigo não é nacional Pode vir geral nesse momento Porque agora eu vou demonstrar o conhecimento Você é babududo nesse momento Você é igualzinho a ele Muita mídia pra pouco talento É muito engraçado Muita mídia pra pouco talento Há um ano atrás ninguém me conhecia Todo mundo sabe o nome Isso foi merecimento É, 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 é... Calmo, calmo Yau, 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 yau Ya, yau, 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 yau Olha só Se expelhe e se assemelhe O Dudu teve merecimento Você baba o ovo dele Olha só Ai que eu não deixo Se eu chutar o saco dele Eu vou acertar teu queixo Nossa senhora, que inovação, Charlie é diferente, ele tem poesia É porque tua rima é piada igual o Didi, Dudu, eu só tô comprando a comodinha Olha só, sem palavrões, é o Didi mais atrapalhado do que os trapalhões Na adrenalina, só que hoje teu avô é um caimamonas assassina Ai, entendo razões, é os trapalhões, por isso que Charlie também faz a poesia Olha a tua boca, que eu sou vida louca, você campeão com a risada de sacarias Você sabe, mano, que eu te amasso, eu te amasso É obra-prima na sua bunda, você conhece o Picasso É Manalisa, você é o rima da glória, eu causo seu fim É Manalisa, minha rima é tão fórmica e quando eu rimo até ela piscar pra mim Ela piscou pra você, agora a rima é voadora, a rima é voadora Cuidado que se eu piscar pra você, é o tiro de medraldora Eu vou mim, o Manicic é improvisado, com o olhar eu te mato Mano, olha a revolta do olhar do favelado Olha que vexame, não é lá nem mim, eu sou uma madame É Manalisa, esse é o proceder, não fala isso não Que tem muita madame, que é muito mais sujeito pro homem que vocês Agora você é sequela, você tem um fã de paulista, entendeu? Porque eu tô te espancando a capela Agora eu mato nesse free Tenho vício pra caralho, vício em matar MC Você sabe que você pode pá, viciado em se matar E com isso eu nunca vou parar Você nunca vai parar, mas você acha que essa demora é a sua experiência? Se hoje ele tem vício em matar MC, viciado, você vai entrar em abstinência Na verdade você é vendido, hitman com código de barra na nuca Eu acho que você errou na sua conclusão Porque pacada é Patrick, você não acha isso bacana? Patrick eu te chuto pra orna de Copacabana Se você conhece alguma rima que também precisa ser estudada Comenta aí, desce o like, vai comentando aí com a gente Vamos conversando, vamos trocando essa ideia e mantendo essa conexão Aqui é um humilde apresentador e rimador TH Se você não conhece ainda tem um monte de link aqui na descrição Pra você poder acompanhar a gente, por favor, vai fazer toda a diferença Você pode colar com nós a hora que você quiser Ajudar a gente na meta de um milhão Não só aqui no canal, mas também no canal RIECTH Vocês estão vendo esse número aqui? 25.600 Vamos ver se a gente consegue colocar mais inscritos aqui Pra dar uma força pro trabalho do apresentador, é ou não é? Se você é rimador, você vai entender essa filosofia Porque o vídeo de hoje me ensinou que filho de peixe Dorme de olho aberto O bagulho é muito louco Obrigado meu mano, tamo junto, é nóis que voa